Nunca vi coisa mais bela Que a flor do meu jardim E ser colhido por ela A vida é mesmo assim Nunca vi coisa bela Que nem fãs de espela Que a flor do meu jardim Ser colhido por ela Não vai ser ruim Pode ser margarida Então uma rosa Ou então um jasmin O importante É que ela gosta de mim O importante É que ela gosta de mim Nunca vi coisa mais bela Que a flor do meu jardim E ser colhido por ela A vida é mesmo assim Nunca vi coisa mais bela Que a flor do meu jardim E ser colhido por ela E ser colhido por ela A vida é mesmo assim Nunca vi coisa bela Que nem fãs de espela Que a flor do meu jardim E ser colhido por ela Não vai ser ruim Pode ser margarida Então uma rosa Ou então um jasmin O importante O importante É que ela gosta de mim O importante É que ela gosta de mim É que ela gosta de mim É que ela gosta de mim É que ela gosta de mim